Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera. No vídeo de hoje eu trago a vocês mais um vídeo para falarmos mais uma vez sobre o PES 2020 aqui do canal. Dessa vez iremos falar sobre uma informação muito decepcionante para a DLC 6.0. Na verdade não é informação para a DLC 6.0, é uma notícia bem decepcionante em relação a DLC 6.0, nem para a própria DLC cara. Como assim? Fica até o final do vídeo que vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer. Mas lembrando, já deixa o seu like aqui no começo, eu sempre estou trazendo muitas informações e vocês sempre estão curtindo bastante tudo que eu trago a vocês. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo. Eu irei trazer todas as novidades da DLC 6.0, 7.0 e PES 2021. Agora o aviso vai para você que não tem barba, tem a cara lisinha e quer ter uma barba dos sonhos. Então não perde tempo e se inscreve lá no canal Barba Sem Genética. Lá ele passa os melhores métodos, os melhores tratamentos para vocês conseguirem ter os resultados dos sonhos. Serve tanto para você que quer ter uma barba, como para você também que quer reverter a sua calvície. Então não perde tempo, primeiro link na descrição, passa lá e se inscreve para ele sempre ver a força que nós aqui do canal estamos dando para os nossos parceiros. Então vamos sem perder tempo, bora para o vídeo. Bom pessoal, vamos parar de enrolação e vamos falar o que vocês querem saber. E dessa vez pessoal, iremos falar mais uma vez sobre a DLC 6.0. O que que acontece Manoelba? Bom, como vocês sabem, em um dos últimos vídeos aqui do canal, eu trouxe algumas informações oficiais em relação a essa atualização. Então se você quer dar uma olhada, vê o card aí acima que lá eu trouxe muitas novidades oficiais chegarem nessa DLC. Porém foram informações que foram vazadas, apesar de nós sabermos que virar tudo isso não foi confirmado pela Konami, né pessoal? Mas fica tranquilo que todos esses conteúdos que eu falei naquele vídeo chegaram. Então cadê as novidades reveladas pela Konami, Manoelba? Bom, é esse o grande ponto que eu quero falar para vocês, né pessoal? Como nós podemos ver, na DLC 4.0, 3.0 e em todas as DLCs que o PES costuma lançar, eles sempre costumam liberar as informações no decorrer da semana em que essa atualização será liberada. Ela sempre costuma sair todas as quintas-feiras. Não todas as quintas-feiras, mas sempre em uma quinta-feira em específico, né pessoal? E no começo dessa semana de segunda até quinta-feira eles vão liberando algumas faces, os estádios que virão, até algumas informações. Porém, pessoal, isso realmente nem tanto era sempre positivo para eles, porque a galera meio que já via o que viria. E quando a DLC saía, né pessoal, eles não viam algo muito diferente do que eles já sabiam que viriam, né pessoal? Então acaba que era sempre muito mal aceito pela comunidade e as DLCs. Eu não vou falar sempre, generalizando, mas por muitas vezes, muitas pessoas não curtiam a DLC porque realmente só veio o que eles já sabiam que viria. Então eles sempre gostam de chegar lá e ver muitos conteúdos além do que eles já sabiam que viriam para meio que se surpreenderem, né pessoal? Mas isso na maioria das vezes não acontecia. A Konami de fato liberava umas 30 novas faces e 30 de fato as faces principais e outras faces não muito populares. Liberava, assim, já os estádios, as bolas que viriam com dias de antecedência. Então acaba que quando a DLC saía, eles não, vamos dizer que surpreendiam tanto assim a comunidade. Porque a galera já sabia que aquilo viria, então era muito mal aceito sempre. Então pelo que parece, pessoal, a partir da DLC 5.0 eles decidiram se mudar o seu estilo de marketing. O que aconteceu? Quem se recorda, a DLC 4.0 foi sempre como costuma sair, liberaram sim as informações como eles sempre costumam fazer. E a 5.0 veio de forma surpresa, né pessoal? Simplesmente eles não anunciaram que sairia nesse dia marcado. Ela simplesmente saiu e sim, surpreendeu todo mundo. E por incrível que pareça, mesmo contendo menos conteúdos em relação à DLC 4.0, foi muito mais positivo a reação da comunidade. A galera, assim, mesmo contendo muito menos coisas do que veio na anterior, a galera curtiu mais, cara, a DLC 5.0. E eles pensaram, cara, isso deu certo, mano. Isso deu certo, esse estilo de marketing deu certo. Então, basicamente, o que que isso resume, né pessoal? Que a Konami, daqui pra frente, a partir dessa DLC 6.0, a partir da 5.0, né pessoal? Que eu acho que eles fizeram isso de teste. Eles não vão mais liberar as informações assim na semana marcada. Por quê? Porque sim, pessoal, eu fiz algumas pesquisas, dei algumas olhadas, algumas checadas e algumas fontes que inclusive vão estar aqui na descrição. Eles falaram sim, pessoal, que a Konami se mudou o seu estilo de marketing de DLC em só divulgar sobre o que virá no dia da própria DLC. Ou seja, fiquem tranquilos que a DLC é confirmada vir no dia 9 de abril, né pessoal? Isso é confirmado, 100% confirmado. Porém, a Konami só não vai acostumar a liberar todas as faces ou um bom número de faces antes dela sair. No decorrer da semana, como sempre costumava acontecer, eles liberavam cerca de 5 faces por dia de jogadores bem populares. Então, isso parece que não vai acontecer mais, pessoal. Pelo que parece, eles só irão mesmo optar por lançar no dia marcado, no dia que a DLC for liberada, um trailer, né pessoal? Um trailer que conterá todos os conteúdos que veio, se não os principais conteúdos, né pessoal? E o resto mesmo teremos que ver através da nota oficial ou, de fato, capinando mesmo e ir vendo no jogo o que vem de novo. Isso, eu não sei, né pessoal? Não sei se... eu acho que é bem... não acho nada a ver eles fazerem isso, né pessoal? Liberarem só no dia marcado, porque nós sempre estávamos aqui trazendo pra vocês todos os dias as informações que viriam na DLC. Sempre, né pessoal? Vocês já estavam bem informados do que sempre viria, né pessoal? Agora, realmente, eles estão optando por não soltar mais as informações antes. Eu acho que é... Mas é claro que só deve ser por isso, devido a isso, devido ao pessoal da comunidade curtir mais, né pessoal? Quando descobrir tudo no dia, não... vamos dizer que eles não curtem, vai dizer que a maioria das pessoas gostam mesmo de saber antecipadamente o que virá. Mas, realmente, a reação da comunidade é bem mais positiva quando eles descobrem tudo que veio no dia, né pessoal? Vamos supor, vocês já sabem que vai ver a face do mestre, já sabem que vai ver a face do Cristiano Ronaldo e lança a DLC. Vocês viram a face do mestre, a face do Cristiano Ronaldo, porém não vem nada mais do que aquilo que vocês já sabiam que viria. Então, realmente, a Konami acha que se lançar todos os conteúdos, assim, de forma de surpresa, vai ser bem mais aceito pela comunidade. A galera vai se surpreender mais em relação ao conteúdo que virá. Então, pelo que parece, essa semana não sairá nenhuma informação sobre a DLC 6.0, realmente, só no dia marcado, que é o dia 9 de abril. Então, sairá quinta-feira. A partir de hoje, segunda-feira, já era, sim, pra estar saindo as primeiras faces, né pessoal? Inclusive, eu estou gravando esse vídeo duas e meia da tarde e até agora não saiu nada. Então, realmente, isso só mostra mais indícios de que a Konami, daqui pra frente, eles irão, sim, adquirir esse estilo de não liberar informações antecipadamente. E isso eu acho bem negativo, né? Eu gostaria, assim, que eles se acostumassem a liberar, que nem eles sempre faziam. Era uma ótima forma de nos manter informados, né pessoal? Mas, pelo que parece, a partir dessa semana, só realmente no dia marcado que vai, sim, sair as informações do que virá, de fato, nessa DLC. O que você achou? Você acha isso positivo? Negativo? Você preferiria, assim, saber as informações? Preferiria, assim, ver as faces antes mesmo de elas ser liberadas? Ou você prefere ir lá e ter uma surpresa realmente vendo lá na hora que vocês instalarem a DLC? Bom, eu realmente prefiro que as informações saiam antes. É claro que eles não precisam liberar todas as informações, mas, mano, um bom número, né? Pra nos deixar hypados. Pô, vai minha face do mestre, eu quero instalar. Mas eles não vêm por essa forma, né pessoal? Infelizmente. Bom, pessoal, deixa aqui essa opinião aqui nos comentários se vocês apoiam eles nessa decisão. Se vocês acham que, de fato, eles deveriam manter o método que eles sempre faziam anteriormente. Então, deixa aqui que eu quero saber. Lembrando, já deixa o seu like aqui se você não deixou até agora. Deixa o seu gostei. Também se inscreve aqui abaixo pra não perder mais nenhum vídeo, velho. Eu irei trazer todas as informações. Eu irei tentar capinar algumas informações vazadas no recorrer dessa semana. E, claro, que no dia marcado, dia 9 de abril, eu irei trazer um vídeo completasso falando tudo que veio com a DLC 6.0, beleza? Então, se inscreve aqui abaixo, eu irei também trazer informações a partir dessa semana, desde a semana passada, sobre o PS 2021, cara. Então, é sempre importante você estar inscrito no canal e ativar o sininho e também me seguir lá no meu Instagram. Basta lá no canal do parceiro também para o Bacen Herética, que ele sempre está trazendo muito conteúdo, muito interessantes. Eu fico por aqui, pessoal. Deixe o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima. E falou! Aqui nós vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho